Hoje eu vou mostrar que eu tenho habilidade na dança, que eu sei dançar muito bem, ó aqui a primeira dancinha, ó. Tá vendo como eu sei dançar? Hoje a gente vai fazer, eu vou imitar as dancinhas de Fortnite, vou tentar imitar, ficar bem perfeito, porque eu sei muito dançar, eu tenho muita habilidade na música e você não vê. Então já deixa o seu like, porque esse vídeo vai ser muito legal. E se inscreve, se inscreve, se inscreve, é o mesmo assim, se inscreve no canal, se inscreve, se inscreve no canal, se quiser se divertir, se inscreve aqui. Tá vendo como eu tenho habilidade na dança? Então gente, a dança é essa daqui. Eu tenho que dançar ela. Vamos começar! A gente vai dançar essa aqui. Tira a ideia, hein? Mentira! Eu sou o melhor dancista de dançarina, dos dançarinos, dancistas das dançações dançadas. Agora eu não saio isso aqui. Tira a ideia de dançarina, dos dançarinos. Tira a ideia de novo. Pois sim, acertei. Assim, depois assim, depois assim, e depois a minha dancinha da sorte. Agora eu não saio isso aqui. Tira a ideia de dançarina. E aí Você conhece? Eu sou de vocês? Você conhece? E aí E aí E aí E aí E a ! 9.7 Dava mais rápido, não dava 10 Mas eu errei um pouquinho Mas eu sou um super focaleacão de dançarino Como digo Isso é Efe especial Isso ó, tá? É efe especial Eu aprendi a fazer efe especial Aí eu boto aqui, ó Aí na edição Isso aqui não tá molhado Não tá molhado É efe especial Não tô Quatro Ah Me siga nas redes sociais O link tá na descrição Deixe seu like, se inscreve no canal Ou melhorar você estar no meu canal Eu espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL